Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo aqui na NBR imagens da chegada da presidenta Dilma Rousseff a Caracas, na Venezuela. Essas imagens foram geradas há pouco pela Telesur. A presidenta é recebida com honras de Estado naquele país, também chega acompanhada de sua equipe. Ela foi a Caracas para acompanhar o velório e também o enterro de Hugo Chávez, que morreu em decorrência de um câncer. A presidenta Dilma foi acompanhada de sua equipe para a Venezuela. O funeral de Chávez está marcado para amanhã, às 10 horas, hora local, ou seja, 11h30 da manhã de Brasília, na Academia Militar da Venezuela, em Caracas. Antes da cerimônia fúnebre oficial, são esperados chefes de Estado da América Latina e a população venezuelana poderá prestar as últimas homenagens a Chávez. A presidenta Dilma, portanto, foi participar deste momento de despedida. Quando soube da morte de Hugo Chávez, a presidenta disse que ele foi uma liderança comprometida com seu país e com o desenvolvimento da América Latina. Você vê aí nas imagens, a presidenta acabou de chegar, chegou a pouco a Caracas, na Venezuela, também acompanhada do ex-presidente Lula, que foi prestar esta homenagem a Hugo Chávez. E nas luchas. Esas luchas, justamente, que em Brasília... Música 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 Música